Durante uma operação de procura de suspeitos por homicídios no Vale do Mucuri, a Polícia Militar realizou a maior apreensão de entorpecentes na cidade de Nanuque. Uma adolescente foi detida, a Fantônia vai explicar por que ela foi detida e qual a relação dela com esse tanto... Cruz Creda, olha lá, relógio de luxo. Olha lá, rapaz, tem de treino de ouro. Dinheiro com fartura, é, mas é dinheiro do mal, o Cruz Creda não quer isso não. Ô Fantônia, conta pra gente aí. É, Nicometes, a Polícia Militar está realmente interessada em manter aquela paz e a horta, aquela tranquilidade que vinha tendo em Nanuque até semana passada, quando foram registrados dois homicídios no único dia e no final de semana mais um homicídio. Aliás, com relação a esses crimes, daqui a pouquinho eu vou falar, vamos falar dessa droga aí. A Polícia está realmente fazendo aquelas operações e aí o Grupo Especializado de Intervenção em Áreas de Risco, também conhecido como GEPAC, que você conhece muito bem Nicometes. A equipe do GEPAC recentemente foi implantada em Nanuque, começou a fazer aquelas pesquisas e conseguiu chegar até um imóvel onde estava um adolescente. E, nas buscas, olha o que acharam. A droga de 5 mil reais, mais de 5 mil reais, mais de mil itens em termos de drogas, mais celulares, todo esse material. E aí perguntaram para a adolescente, o que você sabe a respeito disso? Não, não sei nada não, senhor. Mas como assim? Você está aqui na casa? Não, não sei nada não. Bom, por essa razão, ela manteve aí aquele posicionamento tradicional de não se manifestar, de não dar detalhes. Mas é muito, muita pedra de craque, Nicometes. Mais de mil pedras de craque, de 5 mil reais em dinheiro, pinos com cocaína, relógios, joias, semijóias, celulares. Tudo isso foi levado para a delegacia, juntamente com a adolescente, acompanhada, evidentemente, do conselho tutelar, para dar as explicações. E prejuízo, hein, Nicometes? Senhor Deus, é só desses relogios ali, é tudo caro, né, Jairão? Relogios, trem aqui, de ouro, né, corrente de ouro, cordão, né, que fala. E esse tantão de dinheiro aqui, olha o tanto de pedra de craque. Com adolescente, gente. Eu continuo contigo aqui, Fantoni, porque um adolescente, outro caso, outro adolescente, foi apreendido com drogas no Nordeste Mineiro. As apreensões foram registradas no perímetro urbano de Novo Cruzeiro. É, Fantoni, tá pra todo lado mesmo, né? Nicometes, eu até confesso a você, quando eu recebi essa notícia hoje, eu olhei e falei, mas peraí, eu já recebi essa notícia hoje? Já, acho que o terceiro ou quarto dia que a gente fala aqui de adolescentes sendo apreendidos pela Polícia Militar de Novo Cruzeiro. Falar que não é notícia repetida, não, não é não. A Polícia Militar recebeu informação, aí vem aquele detalhe, né, Nicometes? Que a gente sempre fala. Quando o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. O Curió cantou, a polícia foi lá, trabalhou e conseguiu identificar esse adolescente que estava próximo a um posto, a unidade do Programa de Saúde da Família. E aí, quando ele viu que a polícia se aproximou, ele tentou esconder, mas aí já não tinha mais jeito. A polícia conseguiu identificá-lo, ele tinha algumas porções de droga, foi levado para a delegacia. É, Nicometes, está quase um por dia lá em Novo Cruzeiro, mas a polícia está atenta a essa questão do tráfico de drogas e, às vezes, você não vê a polícia, mas ela está de olhos, ouvidos e traçando as estratégias para dar paz e tranquilidade às pessoas. É, está de olhos, ouvidos e nariz também, Fantônio, porque de vez em quando a polícia coloca o cachorro lá para fazer o faro, né? É, coloca, vamos falar disso daqui a pouco aqui. Obrigado ao Fantônio e Peça, lamentável, né? Tanto de adolescente envolvido com isso.